Bem, esse vídeo nasceu com uma ideia, acabou indo pra outra, mas eu explico tudo depois da vinheta. Estava aqui nos meus devaneios, inclusive meu nome é Ricardo Serig, você está na Collector Zoom, um canal que compartilha o amor pela música, a paixão pelos discos e também os DVDs, né? Como eu estava dizendo, estava aqui nos meus devaneios e pensando, bah, tem os DVDs que eu tenho na coleção que eu deveria ter pegado também a edição em CD, tá? E comecei a ver e ver esses itens e me toquei que tem DVDs também ao vivo muito legais que poderiam ter sido lançados em edições em CD ou LP, em edições só de áudio, tá? Então separei aqui alguns pra gente conversar. Começando com esse aqui, que é um dos grandes arrependimentos da minha coleção, eu peguei só o DVD do Live at River Plate, não me arrependi de ter pegado esse item, logicamente, porque ele é maravilhoso, é um dos grandes registros ao vivo da história, um dos álbuns, um dos DVDs ao vivo mais impressionantes que você irá assistir, pela força, pela paixão, pela energia do público argentino. O estádio do Live at River Plate, monumental de Nunes, literalmente treme com os clássicos do ACDC, porém eu peguei só o DVD, que é lindo, é maravilhoso, se você não tem, recomendo que vá correndo comprar, mas esse material que saiu em 2011, ele saiu também em um CD duplo, o DVD é simples, mas ele saiu em um CD duplo, e o CD duplo com três capas diferentes, com variações na cor do logo do ACDC. Como a turnê era a turnê do Black Ice, o Black Ice também tem essas variações, edições por variações na cor do logo, o ao vivo também teve variações na cor do logo, saiu em amarelo, em azul e vermelho. Não peguei, me arrependo, porque é um dos únicos itens do ACDC que eu não tenho na minha coleção. Se não me engano, é a trilha do Homem de Ferro 2, mas a trilha do Homem de Ferro 2 não é uma compilação, né? Aqui é ao vivo, mas com versões que não tem em outros materiais. Então, começamos. Outro material, este aqui, o Rush in Rio, maravilhoso, registro da primeira turnê do trio canadense Rush pelo Brasil, onde os caras ficaram maravilhados, extremamente surpresos, pela paixão do público brasileiro, que sempre quis ver o Rush, a banda nunca vinha para cá. Então, a primeira turnê aconteceu em 2003, esse material é de 2003, não sei se aconteceu em 2002, 2013, enfim. E eu registro disso, no primeiro encontro de uma das maiores bandas da história com um dos seus públicos mais apaixonados, tanto que o Rush, a partir daqui, começou a vir frequentemente para o Brasil, tá? Peguei só essa edição aqui, em DVD duplo, que é maravilhoso. A edição é com slipcase ainda, tem um pôster aqui dentro, essa edição é maravilhosa, vem com um documentário, né? Contando a passagem do Rush por aqui, mas o material saiu em CD triplo, em LP quádruplo. Eu não peguei o CD, e as edições que eu encontro CD hoje em dia, eu tenho, cara, eu não entendo as pessoas que falam que o DigiPack é difícil de conservar. Eu encontro as edições do Rush em Rio, que saiu em DigiPack, surradas, né? O que vocês fazem com o DigiPack? Vocês chutam pra cima, atacam fogo, é só cuidar que ele não estraga, gente. Enfim, levaneios. O próximo é esse item maravilhoso aqui, o Live from Radio City Music Hall, DVD lançado pelo Heaven Hell em 2007. Foi o sucesso dessa turnê registrada nesse DVD ao vivo, que fez com que o Rony James Dill, Tony Iommi, Gizzer Butler e Vinha Pisse se reunissem e lançassem um álbum de estúdio, né? O The Devil You Novo acabou sendo o último disco, o último registro de estúdio com o Rony James Dill, que infelizmente faleceu em 2010. Eu peguei só a edição em DVD, que também vem com um slipcase aqui. Isso aqui é maravilhoso, o show é incrível, a guitarra turnê Iommi. E o local, o Radio City Music Hall, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Umas coisas meio góticas, uma arquitetura, acho que do final do século de 1800, início do século de 1900, séculos 19 e 20, né? Mas esse material também saiu em CD, saiu em CD simples. Eu via ele direto quando saiu e acabei pegando só o DVD. Porque também tem uma coisa, cara, esse material aqui é de 2007. Nos anos 2000, assim, houve uma explosão do formato de vídeo, home video, assim, em DVD, pela popularização do DVD. E a gente acabava pegando só o vídeo e não pegava o material em áudio, porque o vídeo era mais completo, digamos assim. Hatchei! DVD tá pegado, não peguei. O próximo é um dos meus DVDs ao vivo favoritos. U2 Go Home, live from Slencastle, Ireland. Slencastle é um castelo que tem um lugar aberto, um castelo centenário, que tem um lugar muito bonito na Irlanda, um local histórico. E aqui é o U2 na turnê do All That You Can Leave Behind, de 2000, tocando maravilhosamente bem na época da Copa do Mundo de 2002, tá? Tem bola entrando no palco, tem a bandeira, o Bono dando embaixadinhas e chutando, enfim. Uma performance sanguínea do U2, que é uma plateia extremamente apaixonada. Show começa de dia, acaba de noite. Show ontológico, tá? Gosto tanto que tem duas edições em DVD desse material. De mais, é um dos meus shows favoritos do U2. E o U2, na verdade, é uma banda que não tem álbum ao vivo, né? O único registro ao vivo, oficial do U2, é o Under Blood Red Sky, lá da metade da década de 80, que é um EP. Beleza, o Ray Toonham, ele é um material meio ao vivo, meio em estúdio, mas não é o clássico duplo ao vivo, né? Porém, o U2 tem uma coleção de DVDs e Blu-rays ao vivo excelente, todos muito bons, porém nenhum foi lançado em CD de forma pra todo mundo, assim. Esse material aqui, ele saiu em CD em 2007, porém numa edição limitada, entregue e levada apenas até os integrantes do fã-clube oficial do U2. Um outro material gravado em Slane Castle, que é muito bom, é este aqui. Red Hot Chili Peppers, Live at Slane Castle, também de 2003. Aqui, registro da turnê By The Way, tá? Do álbum By The Way, que saiu em 2002. Como você pode ver, é um lugar gigantesco, tá? Performance muito, muito, muito legal da banda, formação clássica aqui com o John Frustiante, tocando guitarra, aí fazendo os backings, a performance do palco, a presença de palco muito hipnótica do Fria, né? Esse material tem um destaque ainda, porque ele tem uma edição muito massa, com aceleração e, desde a aceleração das cenas, as cenas picotadas em quadros, assim, irregulares, que vão formando a tela. É muito bom esse show aqui. Porém, não saiu em CD, tá? Pesquisando no Discogs, tem uma edição, uma única edição em CD, CD duplo, lançada no México, em 2003. Não fala se é pirata. Eu imagino que seja, tá? Porque não iam lançar só em um mercado uma edição em CD. Esse DVD aqui é muito bom. Um outro material também muito legal, de uma das minhas bandas favoritas, Esse aqui, o Perfect Square, do R.E.M., também de 2003. Muito bom, muito bom. Cara, esse aqui é o melhor registro em vídeo que eu conheço do R.E.M., tá? O Michael Stipe com um risco na cara aqui. Não sei se dá pra ver aqui, mas não... Enfim, enfim. A banda tocando muito bem, muito inspirada. Esses shows são legais quando o público participa também, quando o público também está inspirado. Então, aqui a gente tem essa combinação. Tem a versão definitiva de Electro Light, que é uma das perlas escondidas aí do R.E.M., e mostra por que o R.E.M. não só foi uma das grandes bandas dos anos 80, 90 e 2000, como marcou muitas gerações de fãs, tá? A emoção que a banda transmite para os fãs, e que é palpável nesse show, mostra todo o poder da música deste quarteto norte-americano. Um outro show antológico, esse aqui saiu em 2008, Fighters Live at Wembley Stadium. Palco tradicional, né, de shows antológicos, tá aqui. O DVD, esse aqui é mais legal ainda, porque no final ele tem Rock'n'Roll e o Remanon do Led Zeppelin com participação no Jimmy Page e do John Paul Jones. Não me lembro muito bem, meu Jimmy Page com certeza. Com certeza, Foo Fighters é uma das grandes bandas ao vivo do nosso tempo, sabe entregar um show muito forte, muito empolgante, tem hit pra caramba, tem um caminhão de hits, sabe fazer um show muito legal. E aqui com a plateia de mais de 100 mil pessoas, um negócio vibra de um jeito que mostra toda a força, não só da banda, mas da carreira do Dave Grohl, esse músico que soube se reinventar como poucos, toda a magia que o Rock'n'Roll impregna nas pessoas, né. Um outro material muito legal, que saiu só em DVD e poderia ter sido lançado ao vivo, é este aqui, da Amy Winehouse, show gravado durante a turnê do álbum Back to Black, em Londres, em 2007. É o I Told You I Was Trouble. Falei pra você que eu era um problema, né. Infelizmente foi pra ela mesma o problema, é uma das grandes vozes da história da música, uma perda, cara, irreparável, porque a gente não teve mais ninguém, nem um semelhante, perto da Amy, e que, beleza, gravou dois discos, mas deixou, é praticamente um disco só, né, que é o Back to Black, que é ontológico, ali tem o som dela, ainda que no Frank, na estreia, isso se arranha um pouco, mas é no Back to Black que isso realmente acontece. Show refinado, com backing vocals, com a The Dap Kings, banda sensacional, não saiu em CD, e é um show, assim, cara, que emociona, tá, pra quem é fã da Amy Winehouse, como eu, este registro ao vivo aqui emociona muito. Agora, um dos DVDs que eu mais assisti na minha vida, tá, também lançado em 2003, o ano dos DVDs, né, já é o quarto desse ano, desse ano de 2003, que eu mostro aqui, que é o Live at Hollywood Bowl, do Ben Harper, com os Innocent Criminals, sua excelente banda, tá, material lançado em 2003, na turnê do álbum Diamonds On The Inside, que explodiu, né, o som do Ben Harper, para todo mundo, cara, eu assisti muito esse DVD, muito, né, porque eu morava em Chapecoca, minha turma de amigos, lá, regado a álcool, vinho, cerveja, e muita amizade, muita parceria, muita brodagem, né, o DVD é ótimo, a performance é ótima, ouvia tanto o Ben Harper, acabei indo num show aqui em Floripa, antes de morar pra cá ainda, cara, isso aqui é muito, 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 muito bom. Ele teve uma edição em CD, em edições limitadas, que vinham no box, com o DVD e o CD, e em 2003, quando foi lançado o DVD, foi lançado também um EP, com o mesmo título, com quatro músicas tiradas do show, tá? A própria edição em CD, que tá dentro do box limitado, tem apenas quatro canções. E fechando esse vídeo aqui, um outro material ontológico, que é o Big Four, né, registro da única turnê, da reunião dos quatro gigantes, do Trash norte-americano, é a única, né, se eu tiver viajando aqui, que não é a única, você comenta aí, mas eu tenho a impressão, foi a única, né, Megadeth, Slayer, Metallica e Antrax, juntos aqui, gravado na, 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 na Bulgária, durante o Sonisfil Festival, 22 de junho de 2010. O DVD é duplo, tá? Material duplo, tem um documentário aqui, tem quatro shows na íntegra, na íntegra, e no final os caras estão fazendo uma grande jam, tocando Emma Evil, do Diamond Head. O Big Four, ele tem edições limitadas, um box, que vem com um DVD, e com cinco CDs, tá? São três CDs simples, com os shows na íntegra, do Antrax, do Megadeth, e dois Slayer, e um CD duplo, com o show do Metallica, e a Jam, no final, tá? Esse material aqui, é antológico, podia ter saído em áudio também, mas não saiu, infelizmente. DVDs, aqui que eu deveria ter pegado, CD também, junto com DVDs, que deveriam ter edições, CD e LP também, mas não tem. Espero que você tenha gostado, desse vídeo, a gente vai trocando, essas informações, e vai divagando, como eu comentei, porque a música, ela é uma fonte infinita, de inspiração, para quem, como eu e você, é apaixonado por ela, e pelo formato físico, seja ele CD, LP, DVD, Nebulo Rei K7, o que for, né? Então, me acompanhe também no Instagram, no site, na descrição, tem as coordenadas para cooperar, para colaborar com o canal, se tornar membro, enviar esse material para cá, enviar um presentinho para cá, fazer um pix, o que você quiser, valeu, obrigado, e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri